A patrocinadora máster do Esporte Clube Bahia volta à tona e novas determinações depois do dia 10 começam a aparecer, meus amigos, e a gente evidentemente tem que destacar isso aqui no canal. Nova matéria do UOL fala sobre o Corinthians ter que tirar, após emissão de ofício da Confederação Brasileira de Futebol, patrocinadora da camisa. E isso pode vir a acontecer com o Esporte Clube Bahia por conta da limitação da atuação da patrocinadora apenas no Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre investimento no futebol, declaração importante de Gabriel Xavier para o Globo Esporte e outras coisas mais em mais um Plantão Tricolor aqui no canal. Bora lá! Fala nação Tricolor, ligada no Somais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área? Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. O primeiro destaque está na sua tela e é um destaque importante, destaque lá do Globo Esporte para o nosso zagueiro Gabriel Xavier, um dos destaques do Bahia nessa temporada, até o momento ainda presente na seleção Bola de Prata da ESPN, uma seleção que é muito importante porque leva em consideração os números, a regularidade, a constância. E ele falou um pouco sobre algo diferente que a gente não está muito habituado a ver sendo discutido na televisão brasileira, né? Que é investimento no futebol, plano de carreira, aposentadoria e outras coisas mais. Vamos ver. Atento a essas particularidades da profissão, o zagueiro do Bahia, Gabriel Xavier, sempre teve cuidado com o dinheiro que ganha. Aliás, se interessou a ponto de investir para ter uma aposentadoria mais segura. Eu sou, assim, um perfil moderado, né? Nem agressivo e nem conservador. Então, assim, eu tenho ações, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho renda fixa, tenho até um pouco de bitcoin. Hoje, aos 23 anos, até recentemente estava na base, onde recebeu orientações para não se deslumbrar. Ao sair de um salário mínimo para um rendimento maior, costuma compartilhar o conhecimento com os colegas. Mas acredita que os clubes do Brasil precisam ter um olhar especial no assunto. O básico hoje em dia já é muito bom como uma renda fixa, que não tem risco nenhum. E eu vejo hoje que o jogador está mediando para baixo em conhecimento sobre investimentos. Saber gerir o patrimônio para evitar situações financeiras desagradáveis no futuro. Jogadores como Gabriel Xavier são bons exemplos disso. O planejador financeiro Rafael Carneiro tem levado palestras aos clubes, com o objetivo de deixar os jovens atletas atentos. Então tem que ter um cuidado grande na gestão do mês, não se deslumbrar porque mudou o salário de vez. Pés no chão, entender que está ganhando aquilo aí agora. Pode aumentar? Pode. Mais daqui a 15, 20 anos, você pode estar sem renda nenhuma porque você vai parar de jogar futebol. Diferentemente dos últimos anos, os atletas têm mais acesso à informação, permitindo a jogadores como Gabriel Xavier valorizar as cifras que ganham no futebol. Para quando pendurarem a chuteira, não repetirem exemplos ruins. Principalmente se a pessoa errar depois que ela se aposentou, você vê vários exemplos de jogadores multicampeões. Jogadores que tiveram a felicidade de ganhar muito dinheiro ao longo da carreira, mas que infelizmente hoje está quebrado, entendeu? Uma profissão que sempre exerceu fascínio, mas que exige habilidade também fora de campo. Habilidade nas finanças. Tá aí, rapaziada. Importante matéria, importante destaque, até para alertar outros colegas de profissão, né? E a nós mesmos, né? Seres humanos meros mortais que não jogam futebol, a se preocupar mais com plano de carreira, com investimento, a própria renda fixa que ele destacou, os leitos e tudo mais. É importante de ser observado. Gente, outro destaque do nosso Planta Anticolor de hoje é para a nossa patrocinadora mágica, Esporte da Sorte, que pode sair da camisa do Bahia, tá? A galera do FBA e Bahia City trouxe um resumo e depois a conclusão desse dia 11, né? Então chegou o dia 11 do 10 e a partir de hoje a Esporte da Sorte só pode ter sua imagem vinculada apenas no Rio de Janeiro. De acordo com o UOL, a CBF já notificou o Corinthians, por exemplo, sobre a Esporte da Sorte. O time paulista deve retirar a EDS da camisa, como o Bahia não deve ser diferente. E tem uma matéria do UOL que fala de maneira mais aprofundada sobre isso. Vamos entender, a CBF envia ofício e Corinthians vai ter que tirar a patrocinadora da camisa. Novamente, eles acabam nichando lá para o lado do Corinthians, porque cobrem mais de perto do Corinthians, né? Mas isso também pode servir para o Bahia. Tá aí, é um ofício da Confederação Brasileira de Futebol, do dia 4 de outubro, recebido apenas na quarta, dia 8, pelo Corinthians. Aponta que a Esporte da Sorte não poderá anunciar na camisa do clube a partir desta sexta, dia 11, fora do Rio de Janeiro, pelo menos na realidade atual do clube e das transmissões de futebol. O que aconteceu? A CBF diz que empresas autorizadas por estados a explorar apostas de quota fixa somente poderão divulgar publicidade ou propaganda comercial nos limites do seu território. A informação consta no ofício emitido na primeira semana de outubro. Ou seja, quem tem liberação estadual não pode extrapolar os limites do Estado em questão. A Esporte da Sorte tem aval, dado pela Loterje do Rio, as Loterias do Rio de Janeiro, de cara não pode aparecer as divisas fluminenses. O documento da CBF faz menção ao artigo 114 do Regulamento Geral de Competições, que condiciona toda a publicidade relativa às bets, inclusive nas camisas, ao cumprimento da lei das apostas esportivas. A CBF não aplica diretriz que ela mesma criou, mas se posicionou dizendo que seguirá a legislação e tem implementado todas as adequações em parcerias com o governo. O artigo 35A da lei 13.756 reforça que as propagandas ficam restritas à localização. Leia o trecho a seguir. Aí tem de maneira mais aprofundada. O UOL apurou que a interpretação do Ministério da Fazenda é seguir o artigo à risca. As propagandas ficarão restritas ao Estado em questão e não podem ir além disso, por meios físicos ou digitais, e isso inclui transmissões de TV para fora do Estado. Com essa visão, a publicidade do jogo do Corinthians exibido e realizado em São Paulo, por exemplo, no qual o Esporte da Sorte já aparece, será tratada como ilegal. A legalidade só aconteceria em partidas realizadas e transmitidas apenas para o Rio de Janeiro. Esse quadro torna inviável que o clube estampa o Esporte da Sorte em jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil, mesmo no Paulistão a transmissão extrapola ao Estado de São Paulo. Está aí uma atualização sobre o novo ofício, que foi enviado na última quarta, com uma exceção, dando uma espécie de autorização nacional somente às bets aprovadas pela Loterge. O documento foi recebido pelo Corinthians às últimas horas da noite. O documento foi enviado após a publicação dessa reportagem. Com isso, a Esporte da Sorte e outras casas de apostas com o aval do Rio de Janeiro não ficarão limitadas a divulgarem propagandas comercial apenas no Estado. As bets que só foram autorizadas a operarem em outros Estados seguem não podendo extrapolar as divisas. E agora, Corinthians, em contato com a reportagem, fontes da diretoria corinthiana disseram que a autorização estadual daria respiro ao patrocínio, mas o cenário muda diante do ofício da CBF e a interpretação dada pelo Ministério da Fazenda. Ela não se posicionou na Esporte da Sorte sobre a situação e a interpretação dos advogados consultados pelo UOL varia. Há quem entenda que as bets com licença estadual, inclusive, só poderão aparecer em campeonatos estaduais. Fernando Haddad, que é o Ministro da Fazenda, confirmou que cerca de 2.040 sites de apostas devem sair do ar nesta sexta. A partir da meia-noite, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, emitiu ordem às agências de telefonia para impedir ou limitar o acesso aos sites. Olha aí a situação. É um ofício libera, o outro não. E a gente fica nessa incerteza, né? Pode ser que no próximo jogo do Bahia não tenha mais Esporte da Sorte na Camisa. Pode ser que tenha. Então, a gente continua aqui como um barco à deriva, aguardando para saber mais novidades, né? Eu quero saber se o Bahia vai ter a grana em caixa, né? Esse é o anseio, acho que, de todos nós. Gente, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, que é muito importante para a gente. Um abraço, beijo no coração e até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Mário do Nordeste. E você?